Olá pessoal, hoje é 4 de novembro de 2021, estou recebendo essa câmera aqui, o rapaz me entregou agora há pouco, aqui de Fortaleza né, e ele me falou a priori que a câmera estava com erro de foco né, aquele erro C3260, quando eu ligo a câmera na frente dele né, aí aparece esse sintoma aqui. Esse aqui é como se fosse, em televisão LCD, é como se fosse problema na tela de LED né, pode ser que seja aqui o flat mal conectado, ele me falou que tinha aberto a câmera, que passou mais ou menos uns 30 dias, eu acredito que tenha sido mais, com a câmera aberta, deve ter pego poeira, umidade, e assim. Uma coisa que eu constatei realmente, que o erro C3260, ele é existente, eu falei para ele, mas isso não é comum, ficar com a tela assim, isso não, quando eu abri a câmera, realmente a lente ficava embaçada, mas aí quando eu, eu abri a câmera, e eu até usei aterramento nas mãos, para poder não dar problema na placa, E acontece isso aí né, a câmera é uma câmera Sony, modelo 4K, ele falou que é uma Z100, aparentemente é uma câmera meio antiga né, mas, câmera antiga, ela funcionando é o que vale né, então estou fazendo esse vídeo aqui para registro. Então pessoal, é isso aí, vamos trabalhar na câmera agora né, inicialmente eu já tirei alguns parafusos da carcaça dela, aí eu não vou fazer um vídeo não, não vou fazer, que nem sempre as câmeras chegam aqui, eu faço um vídeo, é porque tem que editar, tem que fazer um negócio direto, aí eu tenho que me preparar tudo, tem que falar e tal, mas essa aqui, eu resolvi fazer o vídeo mesmo, Eu não ia fazer não, mas resolvi fazer, então vamos trabalhar na máquina, espero que consiga resolver esses dois problemas, e é uma câmera boa, vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 foi montada não coloquei ainda todas as capas todas as carenagem nem todos os parafusos que de repente pode ter dado algum conflito né no foco aí geralmente acontecendo isso a gente tem que desmontar de novo mas vamos ver mas ficou acredito que foi resolvido um problema agora vamos ver como é que ficou né se pegar aqui a câmera desligado bateria conectado dá pra ver dá abrir um lcd aqui e tudo ok né vamos lá ligando sony 1 2 3 ó continua o erro ainda 3260 continuou o erro ainda 3260 eu vi quando quando eu medi lá não tava passando a corrente imaginei isso vamos lá ah vou dar pausa aqui a máquina muito complicada e outro dia eu posso fazer o serviço então hoje é sexta-feira 5 de novembro de 2021 são exatamente 7 horas e 32 minutos da manhã vamos a mais vamos a mais uma etapa aqui dessa câmera vamos tentar resolver esse buch aqui é isso aí pessoal após alguns dias eu fiz o reparo dessa câmera uma sony xdcam z100 4k problema no foco que tava com problema também na imagem não tinha imagem era flat quebrado e era um bocado de coisa e eu tive que dar uma pausa resolver outros problemas correndo pra lá e pra cá depois logo após eu não gravei o reparo geral dela por conta que eu queria fazer um negócio mais dedicado por fim das contas eu abri essa câmera mais umas duas vezes fazendo reparo na lente e logo enfim foi concluído o serviço né aqui ligando a câmera percebe-se que já a imagem e não tem mais aquele erro de foco né dá zoom pra frente e zoom pra trás não há mais e estabilizador não há mais erro de zoom não há mais erro de imagem o trabalho foi concluído não deu pra filmar a finalização mesmo mas o trabalho está concluído nosso amigo aqui mesmo de fortaleza já vai receber a câmera dele ó bastante limpa polida brilhosa original e pronto pra guerra é isso aí galera lembrando se tiver algum equipamento sonico esse tipo de lente aqui a gente desenrola pra você tá certo obrigado por tudo aí show